Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Corpo Saúde. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre treinamento de força, treinamento resistido. Você que já treina, está de parabéns, continua assim, mas se você conhece alguém que precisa saber um pouquinho mais sobre isso, marque aqui embaixo nos comentários e confira alguns dos benefícios desse treino. Bom, o primeiro é que nós temos o maior gasto calórico, o maior gasto energético quando nós estamos treinando musculação, quando nós estamos treinando com peso. O segundo é que as nossas roupas vão até se vestir melhor, porque nós temos um aumento da massa magra e uma perda de gordura corporal. Os nossos ossos também vão ficar muito mais fortes e além, é claro, que faz muito bem para o nosso cérebro, para a nossa mente. Melhora também a qualidade do nosso sono e diminui o risco de doenças cardiovasculares, problemas também. Nas nossas articulações, na nossa coluna, entre outras doenças aí que é importantíssimo a prática regular da atividade física. Então, por conta de tudo isso, eu vou estar fazendo com vocês alguns treinos resistidos. Hoje nós vamos fazer de membros superiores, tá bom? Que vocês possam ir acompanhando, procure uma academia também para que você possa fazer esse treino. E não desista, prossiga e sempre trazendo qualidade de vida para você. Vamos lá então, pessoal, treino de força. Hoje nós vamos empatizar os músculos bíceps e tríceps, certo? Lembrando que você deve realizar as atividades de acordo com o seu limite. Eu estou aqui com dois quilos, tá? Pode ser que você consiga com mais ou com menos. O importante é sempre você ir se adequando conforme o seu limite. Vamos lá então. Primeiro exercício, vai ser a rosta direta, vai puxar e estender, tá bom? A gente vai fazer 15 repetições com 20 segundos em intervalo. Três sete. Vamos lá, prepara e vem. Um, dois, respira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Relaxou. Respira 20 segundos. Isso. Descansa. Vamos fazer hoje dois exercícios de bíceps e dois de tríceps, ok? Vamos lá. Lembrando que são três séries, tá? Vamos lá, prepara aí para a próxima e vem. Um, dois, três, tendo até o final. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxou. Um fato importante para vocês, não adianta você pegar um peso absurdo e não conseguir fazer na amplitude total do movimento, fazer um movimento curtinho. Então, é melhor que você diminua o peso e faça na amplitude total do que fica aí sofrendo com um peso bem alto, tá bom? Vamos lá para a terceira série, prepara e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxou. Agora, o próximo exercício, braquial, ó, vai pegar o pezinho tirado para cima como se fosse um martelo. Repressiona e senta. Se caso você também não tiver o pezinho, você pode estar utilizando outras coisas, como uma caixinha de leite, uma ganada de água, tá bom? Só não pode ficar parada. Vamos lá, então, mais quinze repetições e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Relaxou, respira, vinte, lembrando, enfatizando que esse treino é para iniciante, tá bom? Vamos lá, respira. E vem comigo mais um. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxou, vem, dois bíceps, ok. Agora, a gente vai fazer tríceps. Você pode juntar os dois pezinhos ou fazer com um só. Aí, vai depender também da sua força, tá bom? E a gente vai elevar lá em cima, tríceps francês. Cotovelo fechado. Vai até atrás e voltar. Quinze repetições também. Coluna bem retinha, prepara. E vem. Um, dois, respira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quatorze, quinze. Relaxou. Respirando em segundo. Muito bem. Três séries. Não se esqueçam. Vamos treinar dois grupos muscular bíceps e bíceps. Precato para a segunda série. E vem. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxou. Respira mais vinte segundos. Relaxa o braço. Tem mais uma repetição. Vamos que vamos. Focadíssimos. E vem para a última. Subiu tudo. E vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxou. Muito bem. Um próximo de bíceps. Uma perna na frente e outra atrás. O corpo vai inclinar. A coluna bem retinha. Sobe o cotovelo. Vai inclinar. Lá atrás. E voltar. Batada. Mais um de bíceps. Prepara aí. E vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Relaxou. Respira vinte segundos. Já vai queimando os bracinhos. Normal. Continua. Vamos lá. Vamos lá. Repara. A segunda. Vem o corpo. Flexão de joelho. E vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze. Quinze. Relaxou. Só mais uma retenção. E daí terminamos por hoje. Respira. E vem mais uma. Continue assistindo os nossos vídeos. Sempre nós vamos estar fazendo algo bem legal. E eu vou dar continuidade no treino de resistência. Vamos lá. Última retenção. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze. Relaxou. Muito bem. O treino de hoje está pago. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.